Música Este ano nosso foco é fazer o bagulho do BC mais ainda Em 2010 esse ano vou esperar que o bagulho vai ser foda Foda, Foda, Foda Meu nome é Evandro Fiotti, trabalho com a produção do Emicida Sou irmão dele também E a parada é mais ou menos assim, a gente já trampava junto Fazia alguma música junto já Já cheguei a serviço de apoio dele Numa época bem atrás já Quando ele tava conversando mesmo Gravando um escassete que tá na E4 Mas isso aí eu acho que eu tinha Porque eu tinha até uma formação musical básica Então a gente meio que fazia uns corres juntos Quando tinha uns eventos na quebrada a gente fazia junto Quando ele começou a trampar no estúdio Ele começou a pegar a técnica das paradas Ele começou a passar um bagulho pra mim E a gente gravava umas mãos com a outra em casa Junto ainda com o bagulho de violão e tal Aí a parada dele foi virando, tá ligado Então nesses meses que sempre tivemos juntos Quando foi em 2008 que ele lançou o Triunfo E a gente começou a ficar mais próximo Porque ele começou a precisar de um pouco mais de respaldo e tal De uma ajuda E aí quando foi ano passado tipo Eu trampava no McDonald's né E tipo Minha intenção qual que era na parada Tipo mano, vou aproveitar que eu tô aqui Tirar o máximo de dinheiro pra quando eu sair Poder ter um respiro E poder fazer o que eu quero, tá ligado E esse momento foi ano passado Quando ele falou que ela só me ensinei Nós trocamos uma ideia e tal E nós sabia que a parada ia virar Tinha meio que uma ideia assim No começo até achei que era meio Eu sabia que o bagulho ia virar Mas quando ele falou que o bagulho ia ser tipo Dois contas eu falei caralho Porque a ideia nós tava tão alucinado Qual que era a ideia? Nós fazia as cópias, tá ligado? Tipo Nossa meta era vender tipo Mil CD por semana, tá ligado? Catar os malucos no metro Os an, tem, tá ligado? Então tipo Quando o bagulho começou a virar assim Lançou o bagulho na sexta Quando foi no Na segunda assim Já tinha tipo Mil já tinha ido, tá ligado? Nós falamos como é que nós dois Vai fazer as cópias e ainda vender Tipo no mesmo dia Porque nós tem que sair 5 horas da manhã E fazer as mil cópias, né? Tipo Na semana inteira Tipo Nós vimos que essa parada é sempre possível Mas mesmo assim tipo A gente começou a sair pra vender nos 30 e tal O bagulho foi virando E aí Começou a ter muito corre, né? Porque bagulho de entrevista Começou a virar várias entrevistas Começou a ter muito show, cara E aí O resultado disso Foi que eu tava tão próximo dele Aí tipo A gente acabou trocando uma ideia E falou Mas você é o cara Que por estar comigo no dia a dia Conheceu as paradas Você tem que assumir o trampo de produção A bola, tá ligado? E fazer as paradas Aí eu comecei a assumir a parada Comecei a vender show Na real A gente nem vende show, tá ligado? A gente Raras vezes São as vezes que a gente liga pra pessoa E... E vende o show mesmo, tá ligado? Na grande maioria das vezes Tipo, os caras ligam, tá ligado? Tipo, graças a Deus Nunca teve um... Acho que eu posso dizer Nunca desde que eu comecei a trampar mesmo com ele Não teve tipo Umas duas semanas assim Que alguém me ligasse pra... Pra dar uma ideia de show, tá ligado? Basicamente o meu trampo com ele é esse aí Eu acompanho meus shows e tal E vou dar uma assistência pra ele no que ele precisa Tá ligado? Que nem muita coisa também Porque... Digamos que tipo O menino tem a cabeça no lugar, né mano? Nem tipo Ficar atuando atrás Porque vai música foda, né mano? Eu sou músico também Eu tô ligado como é que é Tipo, os caras é doidão Mas ele é bem de boa assim Ele tem aqui o pé no chão, tá ligado? Às vezes até mais que eu Na grande maioria das vezes, né? Pela idade também Pra ser mais velho E pela experiência que ele tem Mas é isso, tá ligado? Aí tipo Aí tipo Como músico Tipo Se eu não me engano O primeiro instrumento que eu aprendi Eu tinha nove anos Eu tocava na Na orquestra do SESI Tá ligado? Aí eu comecei Aí tipo Eu tenho uma desenvoltura Pra aprender as paradas musical Eu tenho uma certa Uma certa facilidade Então eu comecei a ir na parada E aí tipo Os caras começaram a me chamar pra 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 tá tocando nos eventos Aí eu comecei a dar A dar uma A dar aula também de flauta na escola Aí começou a crescer a parada Aí quando eu tinha uns Meus 14 anos assim Eu conheci o Projeto Guri Que é um Projeto do Governo do Estado Que dá aula de violão Compete Pra nós mesmo Os moleques Tá ligado? E é da hora a parada Aí lá eu comecei a conhecer O que era realmente música Tá ligado? Porque eu comecei a Foi onde eu me identifiquei mais com a parada Eu comecei a aprender Comecei a escutar mais choro Samba, bossa nova Tá ligado? Jesus Só que foi essa parada Por eu não ter me dedicado Tanto Por eu ter desviado o foco Minha carreira de músculo não Tô dando show tanto Tá ligado? Só que eu tenho conhecimento E tô trabalhando Só que também eu tenho preocupação De tipo Não me lançar de qualquer jeito No mercado Então E esse tempo que eu tô trabalhando Tá sendo bom pra mim Muita experiência também E E Eu tô aproveitando pra estudar também Tá ligado? Pra aproveitar esses três anos Que eu tô atrampando E E Não faço que Dar gentilidade a parada Então Eu continuo estudando E daqui uns anos aí Eu vou lançar uma parada Vou fazer uma participação agora também Do EP do Pachidi Uma música que é minha e dele também E é isso aí Manda aí nós vai indo E Tem umas composição E quando for a hora A gente sai Da toca Tchau